Só que o lance mais dramático foi o choque entre o Danilo Avelar e o Felipe Aguilar. O Felipe caiu desacordado, deixou todo mundo preocupado, saiu do campo de ambulância. Ainda do estádio recobrou a consciência, mas vai passar a noite no hospital em observação. Na parte futebolística, tudo aconteceu muito rapidamente. Três minutos de jogo e a rede já estava balançando. Manuel, Corinthians 2 a 0. Não é aquele que depois me cobrasse. Sete minutos de jogo e o Santos já tinha empatado. Delis Gonzales. Não é Desir Gonçalves não, rapaz. O Cassio não tirou direito, a bola sobrou para o Desir Gonçalves. Não! Delis Gonzales! As coisas estavam acontecendo tão rapidamente que aos 12 minutos já tinha cera. Cartão amarelo para o goleiro Vanderlei porque estava fazendo cera. No primeiro tempo o povo já estava com terços e medalhinhas na boca. Aliás, por que essa maninha, gente? É uma coisa corintiana? E se o Corinthians entregou um gol cortando mal a bola e mandando para cima, o Santos fez a mesma coisa. O Luiz Felipe cabeceou duas vezes. Nenhum aprestou. A bola solcou para o Clayson e mandou a bola para a rede. Clayson! Corinthians 2x1 O Clayson estava danado. Olha o drible que ele deu no Felipe Jonathan. Mandou de letra por baixo das pernas. Ainda mandou uma bicicleta que quase acabou em mais um gol do Corinthians. Tudo bem. O gol que o Clayson marcou já foi o gol da vitória do Timão. Corinthians 2x1 O Clayson foi o gol do Timão.